e iniciando o dia preparando um café da manhã diferente e eu vou fazer aqui juntinho com vocês espero que vocês gostem hoje está chovendo bastante aqui talvez vocês consigam ouvir até os trovões eu vou começar amassando uma banana que está bem madurinha e fica ideal para a receitinha viu eu vou usar uma banana um ovo farelo de aveia vou usar um pouco de amido de milho e vou usar também um pouco de nata só para não grudar tanto nas forminhas e é só misturar tudo colocar nas forminhas de empadinha e está pronto leva no forno né leva no forno de 8 a 10 minutos dependerá muito da potência do seu forno não vou utilizar fermento nos meus se você quiser colocar fermento no seu dá super certo também viu é muito fácil de fazer e quando estiver pronto eu chamo vocês e mostro o resultado mas fiquem aí acompanhando que eu tô filmando a receita aí toda para vocês aprenderem Vamos lá. 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 Vai render três poções, tá? E eu vou, depois que eu colocar aqui, eu vou colocar um pedacinho de queijo em cima dos bolinhos, só pra ficar mais gostoso ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, amores. Oi, tudo bem com vocês? Vocês viram que vocês viram que hoje eu estava entusiasmada, gravei receita, fiz receitinha diferente e tá pronto. O cheiro está maravilhoso aqui. Aqui na casa, eu vou montar aqui na casa. já tirei, já tirei a casca, já tirei já tirei o pão, já tirei aqui no pão, tá? não dá preguiça de comer, na hora é só temperar e tudo certo vou botar aqui um café fazer um cafezinho aqui o cafezinho da manhã já está pronto vou trazer vocês aqui mais perto pra vocês verem melhor almoço pronto nós temos aqui salada arroz, feijão e frango vou montar o meu prato aqui e mostro pra vocês tá bom gente? oi gente vou montar o meu prato aqui então terminou o ver Simone de meio dia sim vou colocar agora a salada a salada vou trazer vocês perto aqui pra vocês verem o prato montado prato montado temos arroz feijão preto galinha e salada bom almoço gente? 15 horas e hoje vai ter até lanchinho da tarde cortei uma maçã aqui em cubinhos e vou comer bom lanchinho da tarde pra vocês oi chegou uma das melhores horas do dia que é a hora de comer e eu já coloquei aqui dois ovos cozidos no meu pratinho vou colocar sal vou fazer também um café cafézinho preto e vou também pegar um franguinho do que sobrou do almoço e umas linguiçinhas elas são artesanais mas eu dei uma uma grelhada aqui nelas uma picadinha de leve veja nelas coloquei alho umas coisinhas pra ficar mais gostoso vou trazer vocês mais pertinho aqui pra vocês verem o meu jantar olha que jantar lindo bom jantar pra vocês pessoal